Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o professor Fernando Bezerra no Manaus Plaza Shopping, no Centro de Convenções, para anunciar a nossa maior revisão de véspera de todos os tempos para a Guarda Municipal de Manaus, evento imperdível e que vai te ajudar a conseguir a sua aprovação nesse concurso, né Fernando? É isso aí pessoal, e no dia 17 de fevereiro próximo, você conta com toda essa estrutura, amplo estacionamento, redes de lanchonetes e todo o conforto para você adquirir as últimas dicas que vão te conduzir à aprovação do concurso da Guarda Municipal de Manaus. Exatamente, acesse as informações que estão aqui nessa página, garanta o seu ingresso e estamos esperando você aqui para pegar as dicas mais valiosas da sua vida. Aquele abraço e bora vencer! Fala galera, beleza? Professor Ivo Martins aqui, mais um dia. Mais uma aula da nossa premonição para a Guarda Municipal de Manaus. Galera, o concurso está chegando. Meu Deus do céu, quero agradecer a todos vocês que acompanharam ao vivo a transmissão ontem e hoje já estão aí novamente em mais uma transmissão, mais uma aula da Semana de Premonição para a Guarda Municipal de Manaus. E ó, tem uma boa notícia para vocês. Nosso time está se reunindo e acho que vem aí uma semana de carnaval só da Guarda Municipal de Manaus. Quem sabe a gente anuncia para vocês aí o quanto antes, né? Para se preparar aí durante o carnaval para o concurso da Guarda Municipal de Manaus. Galera, fica ligado aí no chat. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais porque vem muita novidade por aí até o concurso. E você também não pode deixar de ir no nosso aulão de véspera, né galera? Que vai acontecer no dia 17 de fevereiro, sábado. Hoje é quarta-feira, dia 7. Olha só, faltam 10 dias para o nosso aulão. Vai ter preparação aqui, amanhã tem aula com o professor Fernando Bezerra. Agora a gente já tem esse conteúdo aqui. Galera, ser aprovado trabalhando muito para que possamos ter centenas de aprovados aí nesse concurso da Guarda Municipal de Manaus. Ah, quero te convidar também para uma live sábado lá no meu Instagram, no Instagram do ser aprovado, não sei, ainda vou ver, mas continue aí nos acompanhando, com o secretário municipal de segurança pública, Alberto Neto. Vai ser muito legal. Acompanhe lá conosco. Só continuar nos acompanhando, nos seguindo para você obter informação a respeito desse evento. Vamos falar tudo sobre o concurso da Guarda Municipal, perspectivas, salários, enfim. Continue nos acompanhando porque agora, galera, é reta final. Mais do que reta final para a Guarda Municipal, é aquele split final aí para a Guarda Municipal de Manaus. Beleza? Pedir para o nosso time colocar aí no chat o link para a nossa revisão de véspera que vai acontecer no dia 17. E hoje a gente começa aqui com mais questões que certamente poderão estar na sua prova da Guarda Municipal de Manaus. Vamos lá? Já vai aparecer para você aí o meu Instagram, arroba Adel Thaívo Martins. Você pode me acompanhar lá, está aí para você. Pode me acompanhar lá, seguir a minha rotina de professor, manter contato comigo, seguir também a minha rotina de policial, por que não, né? Sempre tem muita informação útil aí para concurso público, casos reais, enfim, me siga lá. Mas hoje a gente vai resolver questões para a Guarda Municipal de Manaus. Beleza, galera? Olha só aí, primeira questão, então está na tela para você aí e diz o seguinte. Olha lá, ó. José aproximou-se de um turista estrangeiro e dizendo falsamente ser funcionário da companhia de aviação, se dispôs a tomar conta da sua bagagem. Ou seja, o José aqui, ó, ele mentiu. O José perpetrou uma fraude, inventou uma miguelagem para poder enganar o cidadão que estava com as malas indo embora, viajar, olha lá. Enquanto mesmo se dirigia ao balcão de informações, aproveitando-se disso para apossar-se de alguns valores que estavam no interior da mala. Nesse caso, ficou configurado o delito de... Aqui, ó, o José, então, aprontou esse miguel para poder enganar quem? Enganar a vítima. Meus amigos, e nesse caso, é muito comum aqui, vou ficar no cantinho, é muito comum aqui, ó, o examinador querer confundir o estelionato com o furto qualificado pela fraude. Isso vai cair na prova examinadora aí da IBFC confundindo estelionato com furto qualificado pela fraude. Cuidado aí com isso, tá? Vou deixar só a tela para você aqui, para você visualizar. Essa é a situação. O que confunde os dois institutos aqui, meus amigos? O que confunde os dois institutos é justamente a perpetração da fraude, porque nos dois tem, tanto no estelionato quanto no furto qualificado mediante fraude. Qual é a diferença entre os dois? É que no furto mediante fraude, o agente engana a vítima, o agente perpetra, o agente realiza a fraude para enganar a vítima, fazer com que ela diminua a vigilância sobre a coisa e ele possa subtrair. É uma situação unilateral, o agente emprega a fraude para poder subtrair. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Ele mentiu que era um funcionário da companhia de aviação para a pessoa lá se distrair e ele, então, subtrair os valores que estão na mala. Gabarito aqui, ó, furto mediante fraude. No estelionato, a diferença é que o sujeito engana a vítima e a vítima entrega a coisa por vontade própria. Claro, óbvio, naturalmente, sem saber que está sendo enganada, né? Se soubesse que está sendo enganada, não entregava. Mas enquanto que no furto qualificado mediante fraude eu tenho uma ação unilateral do agente, lá no estelionato eu tenho uma ação bilateral, tanto do agente quanto da vítima, que lhe entrega a coisa espontaneamente, sem saber que está enganada, sem saber que está sob lá o efeito, né, da fraude. Conseguem perceber? Essa é a diferença do furto qualificado pela fraude com o estelionato. Gabarito aqui, letra E. Cuidado, tá, meus amigos? Examinador vai confundir, não pode errar isso aí na prova. Tudo bem? Muito bom. Segunda questão na tela para você. Diz o seguinte, já vai mudar aí e presta atenção, tá? Presta atenção. A IBFC, ela tem a mania, né, de fazer questões, assim, apontando assertivas para você poder julgar, tá? Aqui é uma perspectiva interessante, que também pode vir a cair na sua prova. Perceba aí, olha só. A respeito do crime de furto, considere. Ele deu três assertivas aqui, ó. Peter cavou um túnel e com grande esforço, eu vou até grifar aqui, ó, com grande esforço, conseguiu entrar no interior de uma loja dali, subtraindo produtos eletrônicos. Beleza? Eu acho que eu caibo aqui no cantinho. Beleza? Olha aí. Paulus, com o auxílio de uma corda, entrou pela janela de uma residência, de onde subtraiu objetos. Maravilha. E terceiro, Plínios escalou uma árvore, galgou o telhado de um supermercado e removeu várias telhas, entrando no local de onde subtraiu diversos objetos. Olha o que a questão está perguntando aqui, galera. Ficou caracterizada a qualificadora da escalada, eu estou falando aqui de furto qualificado, ó, furto qualificado, estou falando de furto qualificado pela escalada, ó, furto qualificado pela escalada. E o que é escalada? Estou falando aí, ó, de furto qualificado pela escalada. E o examinador quer saber, será que houve escalada nas três hipóteses, sim ou não? Porque você pensa, Peter cavou um túnel, se ele cavou um túnel, ele foi por baixo. Por baixo, caracteriza-se a escalada, sim ou não? Tem gente que pensa que a escalada é só por cima, né? Cuidado, né? Porque o sujeito está escalando o morro, o sujeito está escalando não sei o que e tal, tal, tal. Cuidado, tá, pessoal? A escalada, ela pode ser tanto por cima quanto por baixo. Não tem problema nenhum não, o sujeito pode cavar um túnel, sim, né? E efetivamente adentrar o local para subtrair a coisa e isso vai ser caracterizado como escalada. Qual é o conceito de escalada, meus amigos? A escalada é aquele, é aquela ação do agente que através de um grande esforço, né, chega até a coisa querida. Ou seja, ele pratica um grande esforço, um esforço diferenciado para chegar à coisa, seja por cima, seja por baixo, mas o que depende é efetivamente de um grande esforço. Assim como ocorre na segunda opção, ó, Paulos com o auxílio de uma corda entrou pela janela de uma residência. Qual é a via normal para se chegar a uma residência? A porta, né, gente? Note que ele, ao utilizar uma corda, ele chega por via anormal. Anormal, eu estou falando de via anormal, tá? Estou falando de via anormal, mas um grande esforço, mais um grande esforço. Esse é o conceito de escalada. O sujeito entra por via anormal diante de um grande esforço. Paulo com o auxílio de uma corda também faz um grande esforço para poder entrar pela janela. Assim como o Plínios, olha lá, que escalou uma árvore, galgou o telhado do supermercado, removeu várias telhas para poder entrar no local. É via anormal? É via anormal. Exige-se grande esforço? Exige-se grande esforço. Eu tenho escalada aqui, meus amigos, portanto, ó, eu tenho escalada aqui, cadê? Nos furtos cometidos por Peter, Paulos e Plínios. Nas três hipóteses eu tenho escalada, tá? Agora, cuidado, cuidado, presta atenção, presta atenção aqui. Vou dar um bizu Mega Thunder, Basta, Waster, Macro Eco, Big Real Thunder, Double Trip. Olha só. O muro, galera, o muro. Cara, subiu o muro e entrou na residência. Eu te pergunto, vamos lá. Ele subiu o muro, é via anormal? Beleza, a porta estava trancada, tal, 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 ele subiu o muro. Agora, vem cá. Subiu o muro e descer do outro lado exige grande esforço? Grande esforço, entenda-se, esforço diferenciado? Cavar um buraco, subir por uma corda, escalar uma árvore? Não, né, gente? Não, né, gente? Então, cuidado, nem sempre, presta atenção, nem sempre o sujeito que pula o muro vai caracterizar escalada, tá? Cuidado. A não ser que bote a questão de escalada, escalou um muro, pulou um muro de oito metros, aí vai precisar de grande esforço? Vai, vai ter que entrar de rapel, né? Aí sim, tá, gente? Então, cuidado com isso aí, ó. Conceito de escalada, via anormal e esforço diferenciado. Fácil? Muito boa aí a segunda questão. Bora para a terceira questão que está na tela para você aí, diz o seguinte, ó. Eduardo, no interior de uma agência bancária de Campo Grande, a pretexto de auxiliar Antônio a operar caixa eletrônico, apoderou-se do seu cartão magnético, trocando-o por outro, passando em seguida a fazer saques na conta da vítima. Tal fato configura, meus amigos, em tese, o crime de... Olha aqui, mais uma vez, vou ficar no cantinho, está aqui o examinador confundindo estelionato com furto qualificado pela fraude. Vamos lá. O Eduardo aqui, olha só, esse aqui é o nosso Eduardo, tá? O Eduardo aqui, o que ele fez, meus amigos? A pretexto de auxiliar o Antônio com o seu cartão lá no caixa automático. Ele perpetrou o quê? Mais uma vez, ele perpetrou a fraude, ele enganou, né? Ele enganou, enganou o seu Antônio. O seu Antônio, na verdade, aqui, ó, né? O seu Antônio, na verdade, ele foi o quê? Enganado. Seu Antônio, ele foi enganado. Eduardo, presta atenção, Eduardo, no interior de uma agência bancária, a pretexto de auxiliar o Antônio, apoderou-se, ele pegou o cartão. O seu Antônio não entregou para ele o cartão, tá? Ele apoderou-se do seu cartão magnético, trocando-o por outro. Olha aí, mais uma vez aqui, estamos diante de uma fraude. Em seguida, começou a fazer saco, ou seja, subtrair a conta do seu Antônio. Antônio, estamos diante, mais uma vez, dele, distorção, não. Seria apropriação indébita? E aqui é interessante, porque o examinador colocou de sacanagem aqui, ó, essa palavra aqui, apoderou-se para poder fazer você errar. Cuidado, né? Não se trata também de apropriação indébita. Se fosse para ficar em dúvida, era para ficar em dúvida entre o furto qualificado e o estelionato. Foi fraude funcional? Que fraude funcional é essa? E aqui o estelionato você já eliminaria, porque por disposição de coisa alheia como própria, a questão não fala sobre isso, né? Daria para você marcar o furto qualificado de imediato, mas é certo, meus amigos, é certo, é certo que quando cair uma questão dessa em que o agente engana a vítima, que tem uma fraude no meio, o examinador vai tentar confundir o estelionato com o furto qualificado pela fraude. Cuidado aí com isso para não errar na hora da prova. Estamos bem? Vamos avançando. Mais uma questão, a quarta questão está aí na tela para você. Olha só, José enfiou a mão no bolso. José, que é o nosso ator aqui, enfiou a mão no bolso do Pedro, que é o nosso outro ator, para subtrair-lhe a carteira. Que crime é esse? Furto. Beleza. Pedro percebeu a ação do punguista e segurou-lhe a mão, tendo este sido imediatamente preso por policiais que estavam na imediações. José responderá por tentativa de furto. Tranquilo, furto tentado. Não conseguiu subtrair, não conseguiu consumar o seu intento. Mas que modalidade de furto é essa? Será furto por abuso de confiança? A questão não fala sobre isso. Será furto qualificado pela destreza? Olha aí, sabe o que é o punguista? O punguista é aquele cara que bate a carteira rapidinho e você nem percebe que o sujeito bateu a carteira. Esse é o punguista. Bateu lá a carteira, você nem percebe. O punguista é aquele cidadão que tem uma habilidade peculiar nas mãos. Ele bate a carteira e você nem vê. Você só percebe quando vai para cidadela ou quando chegar em casa. Então, poderia ficar com dúvida aqui no furto qualificado pela destreza, porque essa batida de carteira pode configurar a destreza, essa habilidade peculiar que o punguista tem na hora de bater a carteira. Furto qualificado por artifício? Claro que não. Furto simples, talvez. Ou furto qualificado pela fraude? O agente empregou alguma fraude aqui? Não empregou fraude. Então, se fosse para ficar em dúvida, era para ficar em dúvida entre a B e a C. Agora é que vem. E aí, presta atenção, meus amigos. Para a gente falar em furto qualificado pela destreza, para a gente falar em furto qualificado pela destreza, o agente, diante dessa habilidade peculiar, tem que ser um cara bom. Ele tem que bater a carteira e a vítima não pode nem perceber, porque se a vítima percebe, como no caso da questão, o cara não tem a habilidade para tal. Ele não é habilidoso para tal. Conseguem perceber isso? E aí não se caracteriza a destreza. Quando a vítima percebe, afastada estará a destreza. Essa é a razão pela qual o gabarito é o furto simples. Não é furto qualificado pela destreza. Só vai ser furto qualificado pela destreza quando a vítima não percebe que está sendo despojada. Assim, entendem STJ e STF. Se a vítima percebe que está sendo despojada, não estará qualificada a conduta pela destreza. Beleza? Então ele vai responder por tentativa de furto simples. Artigo 155 caput do Código Penal, acumulado com o artigo 14.2 em face da tentativa. Olha que legal. Importante aí essa questão, tá? Pegadinha de prova que pode cair no seu concurso da Guarda Municipal de Manaus. Quinta questão na tela. João, maior, ingressou numa residência pela porta que estava aberta e Pedro, com 12 anos de idade, estão aqui os nossos atores, João e Pedro, com 12 anos de idade, ficou do lado de fora vigiando. Após a subtração de objetos de valor, João fugiu do local em companhia de Pedro, que não participou dos lucros decorrente da venda do produto do crime. Nesse caso, João, vamos lá, João aqui, mais Pedro, que é menor de idade. Os dois estiveram lá praticando o furto. Foi ou não foi? Só que o Pedro, pelo fato de ter 12 anos de idade, ele é o quê, meus amigos? Ele é impunível. Ele é impunível. E aí a letra A, quando diz que João responderá por furto simples, pois Pedro não participou do crime, está errado. Pedro participou, sim, do crime. Ele não participou lá do proveito, da divisão, mas ele participou do crime, sim. Então, ele vai responder. O proveito é só exaurimento. A divisão dos lucros lá não tem nada a ver com a prática delituosa. Letra B, responderá por furto simples, pois Pedro era menor e inimputável. Esse aqui é para o aluno Juninho errar. Ah, é, de fato, Pedro é inimputável. Beleza. Nesse caso, o furto é simples. Não é, gente. O furto é qualificado por quê? O furto é qualificado pelo concurso de agentes, ou seja, mais de uma pessoa praticando o delito. Ah, professor, mas o Pedro é impunível. Verdade, mas ele participou e tem concurso de agentes. Eu não tenho duas pessoas aqui. Eu tenho duas pessoas. O furto é qualificado pelo concurso de agentes. Gabarito, letra C de casa, está aí. Vai responder por furto simples, pois Pedro não ingressou na residência? Não importa. Ele não ingressou na residência, mas ele ficou lá o quê? Vigiando, passando pano, como a gente diz aí no jargão policial. Responderá por furto simples, pois a participação de Pedro foi de menor importância? Não foi de menor importância a participação de Pedro. Pedro participou do delito, efetivamente. Tá bom, galera? Show de bola, gabarito, letra C. Olha que importante. Aqui parece fácil, mas na hora da prova pode ser que dê um branco, tá? Pegou aí, galera que está acompanhando? Show de bola, hein? Estamos com uma audiência muito boa hoje. E vamos deixar o like aí para o nosso vídeo conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis aí para o concurso da Guarda Municipal de Manaus, beleza? Lembrando que o link da nossa revisão de véspera está aí para você. E eu já já vou falar da importância que é você participar de uma revisão de véspera. Enquanto isso, vamos continuar avançando aqui no nosso estudo. Sexta questão está na tela para você. Olha lá. Mário e Mauro, examinador é tão filha da mãe que ele bota os nomes iguaizinhos, né? Parecidos para a gente poder se confundir, né? Combinam a prática de um crime de furto a uma residência. Eles combinaram a prática do crime de furto. Contudo, olha só que informação importante. Sem que Mário saiba, Mauro arma-se de um revólver devidamente municiado. Eles foram praticar qual crime? Eles foram praticar o crime de furto, mas o Mauro foi armado sem avisar o Mário, beleza? Ambos, então, ingressam na residência escolhida para subtrair os bens ali existentes. Enquanto Mário separava os objetos para subtração, Mauro é surpreendido com a presença de um dos moradores, que ao reagir à ação criminosa, acaba sendo morto por Mauro. Nesta hipótese, como é que fica a responsabilização de Mário e de Mauro? Olha que interessante. Primeiro, você vai ter que passar um bisolho aí, meus amigos, lá no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, que fala efetivamente aqui da colaboração dolosamente distinta. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, lá dispõe o 29, parágrafo 2º, e qual o crime que eles quiseram participar? Furto, só que o Mário, só que o Mauro foi armado sem avisar o Mário. Olha o que diz o artigo, abre seu vadimé, confere aí na lei. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, responderá por este crime menos grave. Agora, se fato posterior fosse previsível, fato posterior fosse previsível, e aí eu te pergunto, vem cá, será que era previsível para o Mário saber que o Mauro estava armado e queria matar alguém lá dentro? Ele não sabia, a questão disse. Ele não tinha como prever, porque se tivesse como prever, ele ainda assim responderia por furto. O Mário ainda assim responderia por furto, só que com a pena aumentada segundo disposição do artigo 29, parágrafo 2º. O Mauro não, o Mauro vai responder pelo crime que ele praticou. E qual o crime que ele praticou, gente? Roubo seguido de morte, tá? Aquele que quis participar de crime menos grave, por este vai responder. Então, um vai responder por furto, porque era o crime que ele iria cometer, iria e gostaria de cometer, e o outro vai responder pela colaboração dolosamente distinta, ou seja, pelo crime que ele praticou. Qual foi? Latrocínio. Deve ter alguma resposta que diga respeito a esta explicação que eu acabei de dar nos termos do 29, parágrafo 2º. Olha o que diz a letra A na tela aí para você. Mário e Mauro responderão pelo crime de latrocínio? Não, o Mário quis só praticar o crime de furto, tá? Mário e Mauro responderão pela prática de furto? Negativo. O Mauro matou a vítima lá em decorrência do furto. Ele vai responder por latrocínio. Olha a letra C. Mário responderá pela prática de furto simples e Mauro responderá pela prática de furto qualificado. Furto qualificado, ele meteu um balaço na vítima, gente. Não dá para a gente falar em furto praticado pelo Mauro, né? Mário responderá apenas pelo crime de furto e Mauro responderá pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo. Furto e homicídio? Tá demais da conta aqui, né, gente? Olha o gabarito. Mário responderá pela prática de crime de furto e tá correto porque era o crime que ele queria praticar. E Mauro responde pelo crime de latrocínio. Excelente! A questão é só ler o artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Estamos bem? Estão conseguindo acompanhar aí no chat? Galera, me dá um feedback aqui, por favor, tá? E já vai batendo uma foto aí, já me marca lá no Instagram. Galera, curtiu demais a aula ontem, muitos comentários. Certamente já bateu aí milhares de visualizações a nossa aula de ontem. Eu tenho certeza que essa vai ser sucesso total na semana de premonição para a Guarda Municipal de Manaus. Beleza aí? Show de bola. Vamos adiante. Sétima questão na tela para você. Ele diz o seguinte, olha lá. Paulo constrangeu Antônio, tá? Mediante ameaça... Deixa eu só mudar a cor da caneta aqui, ó. Paulo, que é o nosso ator 1, constrangeu Antônio, ator 2, mediante ameaça de sequestro e morte de seu filho a emitir um cheque, sacar dinheiro do banco e depositar na sua conta corrente. Paulo cometeu o crime de... Note que aqui o examinador já deu até o verbo, gente. Artigo 316... Ah, 316, não, perdão. 158 do Código Penal. Delito de extorsão. O 316 fala da extorsão praticada por funcionário público, né? Que é a concussão. Não é o caso. Aqui o Paulo constrangeu o Antônio. Mediante ameaça, olha aí, ó. Mediante ameaça. Mediante ameaça grave, inclusive, né? E fez com que ele sacasse dinheiro, né? Fez com que ele obtivesse uma indevida vantagem. Isso caracteriza a disposição do artigo 158, delito de extorsão. Não é roubo relâmpago, nem existe essa figura. Não é extorsão mediante sequestro. Teve a ameaça de sequestro, né? Não é extorsão indireta e também não é roubo impróprio, beleza? Questão fácil que não dá para errar, tá? Esse é o tipo de questão que faz a diferença na sua prova. Então, presta atenção, você que está nos acompanhando ao vivo. E, galera do time, coloca aí, tá? Aí no chat o nosso link para o aulão de véspera. A gente vai abordar esses e outros assuntos lá de maneira teórica, fazer umas questões lá também, para que você possa sair municiado com todas as informações possíveis para chegar no outro dia e gabaridar a prova aí de direito penal, de legislação penal especial. Fácil até aqui? Muito bom. Vamos aí para a nossa antepenúltima questão, né? Aí a oitava questão desse bloco. Lembrando que amanhã tem aula de novo, tá? Com o professor Fernando Bezerra na nossa semana de premonição para a Guarda Municipal de Manaus. Oitava questão na tela para você. Conforme o ditado popular, achado não é roubado. De acordo com o direito penal brasileiro, é correto afirmar que a pessoa que acha a coisa alheia perdida e dela se apropria, pratica. E aí, fato atípico? Apropriação indébita, furto, delito de apropriação de coisa à vida por erro ou apropriação de coisa achada. E aí, galera, excelente questão. Tá? Cuidado, gente. Olha só. Você precisa pensar no seguinte. A coisa achada, né? O sujeito achou uma coisa, uma coisa que está perdida, né? A coisa perdida. Achado não é roubado. Veja. A coisa perdida, ela tem dono? Tem ou não tem? Ela tem dono. A coisa perdida, ela tem dono. Só não se sabe quem é. Diferente da coisa abandonada. Porque a coisa abandonada tem dono? Não, já teve. Não tem mais. O sujeito se apropria, pega, leva para ele uma coisa abandonada, não tem problema nenhum. Não vai cometer crime de furto. Não é porque a coisa não tem dono. A coisa tinha dono. A coisa era alheia. Não é mais. Cuidado. Não é o que acontece com a coisa perdida. A coisa perdida tem dono. Só não se sabe quem é. Beleza? Mas não conclua, meus amigos, não conclua que aquele que se apropria de uma coisa perdida, ou aquele que acha uma coisa perdida, pratica crime de furto. Não. Aqui, muita gente poderia errar aqui marcando crime de furto. Não é crime de furto. Também não é fato atípico, né? Também não é apropriação indébita. Poderia confundir aqui também com apropriação indébita. Não é. Também não é apropriação de coisa a vida por erro, porque não houve erro nenhum. Ele simplesmente achou uma coisa que estava perdida na rua. O gabarito aqui é o artigo 169, 169, parágrafo único, inciso segundo do Código Penal. O delito de apropriação, ó, apropriação de coisa achada. Delito de apropriação de coisa achada. Tem isso, professor? Tem. O delito de apropriação de coisa achada se o agente deixar de restituir o bem ao dono ou legítimo possuidor, ou entregá-lo à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Peraí, peraí, professor, deixa eu entender. Então, se eu acho esse óculos aqui na rua, eu tenho 15 dias para encontrar o dono ou devolver a coisa a uma autoridade? É isso? É isso. Você só, no prazo de 15 dias, você só vai responder pelo delito de apropriação de coisa achada a partir do 16º dia. E por que isso, professor? Por que nos 15 dias anteriores você está procurando saber quem é o dono para poder devolver? Tem dono a coisa? A coisa só está perdida, mas tem dono. Você só pratica o delito de apropriação de coisa achada, meus amigos, apenas depois de 15 dias. É o chamado, olha que legal, é o chamado crime a prazo. Crime a prazo. Você pode ver essa expressão aí de vez em quando. Quando você ouvir falar no crime a prazo, saiba que o examinador está falando aí, por exemplo, do delito de apropriação de coisa achada. Legal isso, né? Interessante aí, galera. Muito interessante. Cuidado com isso para não errar na prova, tá? Não é furto. Apropriação de coisa achada, gabarito, letra E. Show de bola? Muito bom, galera. Avançando, nona questão aí, nossa penúltima questão de hoje. Olha lá. Cíceros e Cláudios entraram em uma loja e furtaram dinheiro de um dos caixas, valendo-se do fato da gaveta estar aberta e o funcionário ausente. Quando saíam do local, foram surpreendidos pelo vigia, contra o qual efetuaram disparos de arma de fogo sem atingi-lo, mas garantindo o sucesso da fuga, a detenção da coisa furtada e a impunidade, fugindo a seguir do local. Cíceros e Cláudios cometeram crime de... Meus amigos, isso é apropriação em débita? Muito mais do que isso, né, meus amigos? Não é apropriação em débita muito mais do que isso. Isso é furto qualificado pelo concurso de agentes? Furto? Meteram bala no segurança, gente. Dá para falar em furto? Não dá. Isso é extorsão com estrangeiro alguém? Não. Isso é furto? Também não é furto, galera. Isso é roubo impróprio. Roubo impróprio? Sim, roubo impróprio é diferente do roubo próprio, tá, pessoal? É diferente do roubo próprio. E qual é a diferença do roubo próprio para o roubo impróprio? Presta atenção. No roubo impróprio, primeiro o agente subtrai. Primeiro o agente subtrai e depois ele emprega a violência. Exatamente o que aconteceu aqui na questão, olha só. Eles subtraíram, está aqui, entraram em uma loja e furtam. Primeiro eles furtaram. Primeiro eles furtaram, depois eles meteram bala no vigia. E qual é a diferença para o roubo próprio? Porque no roubo impróprio, primeiro você emprega a violência. Depois é que o agente subtrai. Está aqui a diferença, tá? Passa a carteira agora, senão eu vou te matar. Olha aqui eu empregando a violência. Empregando a grave ameaça primeiro, para depois subtrair a carteira. Entendem? E eu tenho diferença aqui, tá, do roubo próprio para o roubo impróprio. O roubo impróprio está previsto lá no artigo 157, parágrafo primeiro. E o roubo próprio no artigo 157, caput, do Código Penal brasileiro. Não esqueçam disso, tá, meus amigos? Muito comum o examinador confundir roubo próprio com roubo impróprio. No roubo impróprio, primeiro o agente subtrai e depois o agente emprega a violência. Pô, professor, mas por que chama roubo impróprio? Chama roubo impróprio porque propriamente dito, a intenção do agente não é praticar roubo, é praticar furto. Primeiro ele subtrai. Ele só empregou a violência para poder o quê? Galera, garantir o sucesso da fuga, para poder garantir a detenção da coisa furtada, para poder garantir a impunidade, ou seja, para poder fugir. A intenção do agente não é fazer coagir a vítima para ela poder entregar a coisa, não. Ele já subtraiu, inclusive. Ele só está empregando a violência para poder fugir. É diferente do roubo próprio, porque lá o agente emprega a violência para poder pegar a coisa. Agora, senão eu vou te matar. Passa agora, senão eu te mato. Entende? Propriamente dito, a gente quer praticar um furto, mas o legislador chama de roubo impróprio justamente porque tem a violência e é diferente do roubo próprio. Legal, questão boa aí, tá? Confundir o roubo próprio com o roubo impróprio. Olha aí, pode cair na sua prova também. Beleza, galera? Nossa última questão de hoje está aí, olha que interessante aqui. Ivo, após anunciar assalto em desfavor de Amadeu, olha só, Ivo, eu, esta pessoa que vos fala, após anunciar assalto em desfavor de Amadeu, subtraiu da vítima, mediante violência, o seu automóvel, certa quantia em dinheiro, telefone celular, cartão bancário que contava com a senha de saque anotada no verso. Após circular com o ofendido por cerca de duas horas no automóvel da vítima, o qual transitou sentada no banco do caroneiro, o ofensor dirigiu-se a uma agência bancária e sozinho, na posse do cartão bancário e da senha, sacou 500 reais da conta do ofendido, que permaneceu no veículo. Amadeu foi libertado apenas uma hora depois de o agente deixar a agência, pois nesse período transitaram sem rumor pela cidade. Nesse caso, Ivo, aqui certamente ele vai querer te meter ali um sequestro relâmpago. Ele vai querer te meter um sequestro relâmpago aqui, uma extorsão qualificada. Aí o aluno vai e marca extorsão qualificada, sequestro relâmpago. Toma ali um zero, toma ali uma rosca, que faz ele despencar 1.500 posições no concurso dele. Gente, isso não é sequestro relâmpago. Pô, professor, mas esteve com a gente durante o tempo todo e tal. Mas, gente, qual é a diferença do sequestro relâmpago, da extorsão qualificada, cujo nome é sequestro relâmpago, para o roubo com restrição de liberdade? Note, é que no sequestro relâmpago, a restrição da liberdade da vítima, ela é condição necessária para que o agente consiga efetuar os saques, consiga obter a indevida vantagem. É o que acontece na questão. Note, a questão ainda falou, olha, que o cartão estava com a senha anotada no verso, falou que o agente foi sozinho para dentro do banco fazer o saque, precisou da vítima? Não precisou. Então, a restrição da liberdade dela não era condição necessária para que ele obtivesse a vantagem. E, sendo assim, a gente está falando em roubo com restrição de liberdade, que é um roubo circunstanciado, que é um roubo majorado. E o examinador sempre vai tentar confundir com o sequestro relâmpago. No roubo majorado, a restrição da liberdade da vítima não é condição necessária para que ele consiga obter bens, subtrair bens. Não, não é. Se ele quisesse liberar a vítima ali, ele liberava, porque a senha estava anotada no cartão. Ele foi sozinho no banco. Para que ele restringiu a liberdade da vítima? Nem precisava. Como ele restringiu, ele vai responder de forma mais grave. Agora, no sequestro relâmpago, não. A vítima tem que ir com ele. Porque se a vítima não for com ele, como é que ele vai conseguir botar a senha lá, se ele não sabe a senha? Então, a vítima tem que ir com ele. Essa é a diferença. Do roubo majorado pela restrição de liberdade para o sequestro relâmpago. Vamos ver o gabarito. Muito boa essa décima questão. Responderá o agente em concurso material pelas figuras típicas do roubo e de sequestro? Negativo. Responderá, olha aqui, por roubo majorado, que é o artigo 157, parágrafo 2º, 5º, pois manteve a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, por tempo superior ao necessário para a consumação do delito. Está aí. Nem precisava restringir a liberdade da vítima. Aqui, o aluno é aqui. Responderá pelo crime de extorsão qualificada, com previsão no 158, parágrafo 3º do Código pela primeira parte. Responderá pelo crime de extorsão mediante sequestro, qualificado no artigo 158. é negativo, não é. Distorsão mediante sequestro é um dos crimes mais graves do Código Penal. O sujeito sequestra a vítima e exige pagamento para a sua liberdade. Não é o caso aqui, né? Responderá pelo crime de extorsão indireta previsto no 160 do Código Penal. Não, o gabarito letra B, dava para confundir B e C aqui, muito boa a questão. Beleza, galera? Aqui parece fácil, né? Lá na hora da prova não vai ser. Por isso que é importante a gente praticar cada vez mais. E sobretudo, gente, sobretudo, é muito importante que você participe do nosso super aulão de véspera para a Guarda Municipal de Manaus. Que vai acontecer, olha aí, no dia 17 de fevereiro de 2024, de 7h30 às 18h. Serão quase 10 horas de conteúdo lá para você. Não deixe de participar desse aulão. Coloca no chat aí, time, o link que está fixado, inclusive, aí no chat. Mas coloca aí no chat para a galera clicar e adquirir em preço promocional aí, no primeiro lote, por R$ 79. O lote vai virar na próxima segunda-feira, vai passar para R$ 90. Então, adquira logo. Ainda temos poucas vagas. Gente, não fica de fora desse aulão. Acompanha para você ver aí no nosso feed do Ser Aprovado, no meu, professor Fernando, professor Matheus. Acompanha lá para você ver as questões que a gente acertou. O feedback dos alunos que fizeram aulão de véspera do TRT. Várias questões foram dadas lá na hora. Questões que tiveram na prova no dia seguinte. Quais os professores que vão estar no aulão de véspera? Galera, eu vou ficar aqui no cantinho para você ter uma visão mais ampla aí. Os professores. Professores de português, Daiane Praia e Adonelis Paz, que é lá do Proveste, que está dobrando com a gente aqui os esforços para que os alunos do Proveste também estejam lá na revisão de véspera. Professor Everton Pinheiro, em redação, também professor lá do Proveste. Informática, com um cara que passou no TRT11 em primeiro lugar. Está aí, professor Matheus Santos, o nosso professor Matheus. História e Geografia, Renato Velas, que dispensa comentários. Eu vou entrar com Direito Penal, Fernando Bezerra com Processo Penal. Legislação Penal Especial, eu e Fernando trabalharemos em conjunto. Direito Administrativo, com o professor Vinícius Nascimento. Direito Constitucional, professor Onetício Neto. Direitos Humanos, professor Lucas Silva. O professor Heron não vai entrar, acho que é o Lucas que vai entrar lá conosco. O professor Lucas vai entrar com Direitos Humanos. E o professor Antônio Tiago, lá do Proveste, vai entrar com legislação da Guarda Municipal de Manaus. Vocês terão todos esses conteúdos por apenas R$ 79. E quais são os motivos para você participar do nosso aulão de véspera presencial? Galera, você vai poder fazer network com concurseiros que também estão respirando o mesmo ar de concurso, assim como você, ou seja, eles estão engajados e comprometidos e buscam o mesmo objetivo que você, o mesmo sonho que você. É muito importante você viver essa atmosfera das pessoas que comungam do mesmo sentimento, do mesmo objetivo que você. Isso é legal, porque acaba te motivando. Você, além disso, vai obter dicas cruciais, com pontos-chave de cada matéria que você vai fazer lá no concurso no dia seguinte. Então, você não pode deixar de revisar. Você tem que estar lá conosco. Você vai fazer questões, resolver questões lá conosco. Ou seja, vai colocar em prática questões que frequentemente caem em concurso, incluindo as análises das respostas detalhadas. É o que a gente está fazendo aqui para você. Só que lá você vai ter 10 horas de conteúdo com todas as matérias. Além disso, você vai obter aqui material exclusivo, uma apostila exclusiva compilada com os tópicos mais importantes para a reta final da sua preparação, para você dar uma lidinha lá antes de dormir. Você vai ter também aí estratégias de prova, como aprender a gerenciar seu tempo, reconhecer as pegadinhas mais comuns. Olha que importante isso lá no dia da revisão de véspera. O que vai acontecer aonde? Lá no Manaus Plaza, no centro de convenções, que fica situado aqui na zona central de Manaus, na zona centro do sul, lá na Avenida de Jaume Batista 2100, na Chapada. Você vai pagar, se for de carro, R$10 o dia inteiro, de estacionamento, carro ou moto, está certo? Vai poder almoçar ali por perto mesmo. Lá tem banheiros, tranquilo, ar-condicionado. Você vai preocupar-se apenas com as questões que estarão na prova no dia seguinte. Não deixe de comparecer e garanta o seu ingresso ainda no segundo lote, na verdade. O primeiro lote foi ainda mais barato do que esse. O segundo lote, você está aí a R$79,00. Esse lote vai passar para R$90,00 na segunda-feira. Então, adquira logo, porque essa promoção é válida por tempo limitado. Beleza, galera? Show de bola? Não fique de fora e garanta a sua vaga na maior revisão de véspera com conteúdos valiosos para a sua prova da Guarda Municipal de Manaus. Conversei com o secretário Alberto Neto. Ele, inclusive, vai lá também dar uma palavrinha para vocês. Quem sabe levar uma viatura da Guarda Municipal, uma novinha aí para vocês verem como é que... para vocês verem os veículos que vocês vão pilotar, dirigir quando entrarem na Guarda Municipal de Manaus. Beleza, galera? Eu fico por aqui hoje agradecendo a todos vocês que acompanharam aí ao vivo, tá? Mandar um salve para a galera que vai assistir num outro momento. A live vai ficar disponível. Exercitem-se, porque isso é muito importante. Essas questões tendem a se repetir aí na prova. Não vacilem. Vamos com tudo, galera. Espero vocês no nosso aulão de véspera. Amanhã tem aula, sábado tem live com o secretário municipal de Segurança Pública. Vamos fazer aí uma semana de carnaval voltada para a Guarda Municipal. Só continuem nos acompanhando. Não perca. Bora vencer. A gente se vê. Valeu, galera. Tchau, tchau. Aquele abraço. Fui! Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui com o professor Fernando Bezerra no Manaus Plaza Shopping, no Centro de Convenções, para anunciar a nossa maior revisão de véspera de todos os tempos para a Guarda Municipal de Manaus. Evento imperdível e que vai te ajudar a conseguir a sua aprovação nesse concurso, né, Fernando? É isso aí, pessoal. E no dia 17 de fevereiro próximo, você conta com toda essa estrutura. Amplo estacionamento, redes de lanchonetes e todo o conforto para você adquirir as últimas dicas que vão te conduzir à aprovação do concurso da Guarda Municipal de Manaus. Exatamente. Acesse as informações que estão aqui nessa página e garanta o seu ingresso e estamos esperando você aqui para pegar as dicas mais valiosas da sua vida. Aquele abraço e bora vencer!